Bom dia meu povo lindo, recebi aqui ó, o Edson veio aqui, tava em busca de um presente e veio aqui na Casa da Faca. Ô Edson, fala aí pra galera qual que é a experiência que você teve aqui. Galera, galera, sensacional cara. Pensei no presente ó, rapidamente pensei Casa da Faca. Olha aqui, que estrutura gigante, que recebimento sensacional do meu amigo Loi aqui ó, olha que variedade de faca. Fiquei até meio que, sabe assim, sem jeito. Sensacional, de tanta variedade de faca. Queria levar umas 10, mais ou menos assim ó, umas 10, logo de cara. Falei, olha, olha, olha isso aqui galera, olha. Não, não, não. Não dá até pra poder brincar. Olha isso aqui, não, não, olha aqui. Olha, sensacional. Sensacional mesmo. Que estrutura, que estrutura, gigante. Gigante, hein. Enorme. Olha, olha isso aqui. Olha. Fiquei até me sentindo um samurai. De tanto encantado. Tá vendo? Essa experiência que, né, que as pessoas têm ao chegar aqui, né. Aqui ó, eu vou mostrar pra vocês a estrutura como que é aqui. É, a gente tem um grupo de leilão, todo dia tem leilão, é, à noite, a partir das 20 horas. E a gente faz, né, os leilões aqui e vende online pro Brasil inteiro, além de atender aqui em Sertãozinho. É, atende de forma física com um horário agendado, tá bom? Pode, é, o Edson chamou no WhatsApp, agendou o horário dele. Ele veio aqui, ó, sabadão de manhã, tá até meio chuvoso aqui hoje. E ele veio aqui. É, mas ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Que recepção que ele me deu, galera. Olha que recepção. Tomei tão café aqui, ó. Sensacional. Não foi cafezinho, não, foi, ó, olha aqui, ó. Caputino, ó. Com casquinha ainda, galera. Foi com casquinha. Olha que novidade, ó. Ó, me senti até um, até um príncipe aqui, ó. Sensacional. E depois também, olha, ele me convidou pra tomar uma água. Eu falei, ó, não, não. Ele falou, não, vamos tomar uma água. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aí você vem com o seu filho, né? Aí a criança, pra ficar um pouco quietinha, aí o Loi faz o quê? Dá um Kinder Ovo pra criança. Sensacional, galera. Sensacional. E outra também. Queria saber aqui, ó, Loi, essa parte de cima, o que que tem aqui? É, na parte de baixo a gente tem toda a parte de bebidas aqui. Não é vendido, tá bom? É cortesia. Pros clientes. E aqui, ó, na parte de cima do nosso frigobar, aqui todas as bebidas são servidas num copo térmico. Aqui, ó, com fundo de gelo pra manter a bebida geladinha, tá? E aqui, ó, que tal a cereja do bolo, ó? Aqui é um, são cubos de gelo de coco pra servir aí com whisky, tá? Tem whisky ali, então. O freguês chega aqui, né? Quer tomar um whisky com gelo de coco, uma cervejinha, um café, um caputino, uma água, um... Tá? Tem aqui, de cortesia. E o Edson veio aqui e tomou, ó, tomou o café aqui, ó, na máquina. Aqui, ó, servido carinhosamente no copinho com cobertura de chocolate e casquinha. Depois você, você toma o café, depois você come a casquinha, né não, Edson? Pô, nossa, nossa. Ó, tá aqui o Gustavo, nosso estagiário em marketing. Ó, beleza. Né? Ó, ambiente de trabalho, a gente trabalha assim, ó, à vontade, tá? Ó, bermuda, ó, tá? Bermuda, temizinho, né? Não é empresa engessada, não. Né? Aqui a gente, né, faz um, um... O ambiente aqui é completamente descontraído, graças a Deus, trabalhar num lugar bacana. É isso, galera, ó. Não pense duas vezes. Vem pra casa da faca, hein? Não pense. Vem pra casa da faca, vem. Olha, olha isso aqui. Bora lá, ó. Não, não, não. Tá aqui, ó. Eu fiquei encantado, eu fiquei encantado. Sensacional isso aqui, não? Eu fiquei muito assim, ó, encantado, galera. Com essa qualidade de faca, olha aí, olha isso aí. Olha isso aí. Eu falei, não, eu preciso compartilhar isso aqui. Eu preciso compartilhar. Porque, olha, é sensacional. Show de bola. Edson, obrigado. Bom, valeu, valeu. Obrigado pela sua visita aqui, né? E poder compartilhar aí com, né, com seus amigos, né, com a galera. E se você estiver em Sertãozinho, chama aí no WhatsApp, tá bom? Vem aqui nos fazer uma visita. Se quiser participar do grupo de leilão, toda noite tem leilão. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Essas peças todas, vocês estão vendo aqui, ó. Todas essas peças aqui, ó. O leilão começa com um real. Tem cinco minutos pra dar o lance. E quem der o último lance, leva o lote. E a gente despacha pro Brasil inteiro, ó. Tá ali, ó, o, o, né, as encomendas que a gente despachou. Ali, lá no fundo, tá vendo as sacolinhas lá no fundo, lá, ó? Ó, é, não sei se pegou lá. A gente separa os lotes que a gente entrega aqui na cidade, tá bom? E faca é um presente que dura a vida inteira, tá bom? Então, Casa da Faca, o leilão que valoriza a sua moeda. Só vem. É isso aí, pode vir. Valeu! Valeu!